A Serra Corretora levou 26 corretores premiados para curtir uma merecida viagem em Alagoas, onde eles curtiram muito sol nas praias de Maceió e no Pratagi Beach Resort. A campanha Conquistando as Estrelas 2 foi um sucesso e fruto de muito trabalho e esforço do nosso time. A viagem para Maceió, Conquistando as Estrelas 2, foi um sonho. Eu só ouvi elogios, a família tendo a oportunidade de estar com os corretores, conhecendo um pouco sobre seus colegas de trabalho, o pessoal interagiu muito no passeio de caiaque, no luau que a gente fez, no Réveillon da Serra, que foi muito divertido, foi muito animado. E o que a gente percebeu é uma vontade grande que os corretores tiveram de trabalhar mais para o próximo ano, para conquistar mais uma viagem e estar com a gente no nosso próximo desafio, que é quem é fera está na Serra. A brisa do mar e o céu azul proporcionaram momentos de caminhada pela praia tranquila de areia macia. E teve ainda quem preferiu as cadeiras da praia e as redes do rio Meirinho para matar o calor no final de tarde. Dentro do hotel, a diversão ficou por conta das brincadeiras na piscina e o bate-papo no bar. Mas o ponto alto da viagem foi o Réveillon e o luau que preparamos para os ganhadores curtirem as noites na areia da praia. Teve até a tradicional contagem regressiva. O luau proporcionou um momento lindo, com músicas em voz e violão. Como todas as nossas viagens, a nossa intenção sempre é agregar valores para os nossos parceiros e até o crescimento de novos profissionais da Serra Corretora. Então sempre a gente traz novas experiências, aprendemos muitas coisas e acaba com que a gente venha trazer novos parceiros, porque a gente acaba dando esses depoimentos e também mostrando para eles como é bacana participar das nossas campanhas, das nossas viagens. Foi inesquecível passar o momento com o pessoal da Serra, foi realmente muito bacana. Fora os mimos, que a gente chegava no quarto e já tinha presente esperando a gente, o luau preparado para nós, da equipe Serra, foi fantástico. Já estou super ansiosa para a próxima viagem. Teve a hora que a gente foi para a praia também, se reunimos lá, os almoços, jantar, a gente estava sempre procurando estar muito próximo um do outro. Se eu pudesse definir a viagem com a Serra, a única palavra seria inesquecível. Se eu pudesse definir uma palavra só para dizer como é que foi essa viagem, maravilhosa como todas as outras. Eu diria que foi sucesso total.